Asociação Inanaman lamenta o pessoal do serviço de educação município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili, José Antônio Madeira Pinto lamenta o irregularidade. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili. Asociação Inanaman e a escola básica filial Rúdilaran, município de Lili.